Um minidex, todo mundo sabe que é um dos meus modelos preferidos, então eu fiz um minidex para espaço mais reducido. Não sei se eu vou conseguir pegar por causa que ele tem bastante tiro. E pegar com a mão só é meio complicado. Olha só a precisão. Muito show, consegui. Peguei de novo. Caramba, dei sorte. Caramba, bateu na mão. O Cauã, meu amigo, de novo. E olha só, bateu na mão. Show, filma aqui para mim, Cauã. O Cauã faz filmar e eu vou... Parece que eu estava melhor quando estava assim. Isso aqui tudo é timbete, bosta de baiano. Agora vai. Tchau. 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 Ah, acabou.